Levantei-me esta manhã Levantei-me esta manhã Por Tua graça, oh meu Deus E parti da minha casa Com toda a confiança em Ti E entregando-me a Ti Oh meu Deus, meu Deus Levantei-me esta manhã Levantei-me esta manhã Por Tua graça, oh meu Deus E parti da minha casa Com toda a confiança em Ti E entregando-me a Ti Oh meu Deus, meu Deus Levantei-me esta manhã Levantei-me esta manhã Levantei-me esta manhã Levantei-me esta manhã Por Tua graça, oh meu Deus E parti da minha casa Levantei-me esta manhã Com toda a confiança em Ti E entregando-me a Ti E entregando-me a Ti Por Tua graça, oh meu Deus Levantei-me esta manhã Levantei-me esta manhã Levantei-me esta manhã Com toda a confiança em Ti E entregando-me a Ti E entregando-me a Ti E entregando-me a Ti Pedagose Com toda a confiança em Ti Eu de depida-me a Ti E entregando-me a Ti E entregando-me a Ti E entregando-me a Ti Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto